Bom, rapaziada, tô aqui no início do vídeo pra explicar pra vocês que basicamente a gente jogou uma partida, mano, no antigo mapa do CS 1.6. Eu tô querendo trazer aqui pro canal um vídeo jogando especificamente o CS 1.6, porque eu sei que tem muitas pessoas que já jogou 1.6 e, mano, eles me pedem bastante pra tá trazendo esse tipo de conteúdo, certo? E, bom, galera, eu juntei basicamente vários inscritos em uma lobby, beleza, no CS e, guys, mano, deu muito bom, tá ligado? Porque é o seguinte, manos, eu joguei com um cara que é o Gênio, amigo meu, parceiro aí do canal e tudo, e basicamente, guys, ele sempre jogou CS 1.6, só que ele tem um PC ruim e tudo. Eu decidi juntar a turma e jogar um CS GO mesmo, normal, só que no mapa do 1.6, mano, é muito leve lá, entendeu? Tipo, eu solo lá, eu pego 700 FPS, o mapa é muito da hora, tipo, sabe? E a resenha foi muito interessante, eu quero fazer mais vezes isso. E se você quer participar, guys, deixa um likezão nesse vídeo, comenta aí se vocês querem participar, que quem sabe você não pode participar do próximo vídeo, beleza? Lembrando que valeu, skins. Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CS GO Falling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Bom, só pra explicar, só pra explicar como é que vai funcionar. Tipo assim... Não fica essa não, fica quieto. Não, ó, escuta, sério. É isso, é isso. Ó, pra ser justo, pra ser justo, eu acho interessante, é, tipo, dar skin pro MVP do meu time e pro MVP do time de lá, certo? Mas só que o MVP de lá vai ganhar mais do que o MVP daqui, certo? Tipo assim, se for eu, se for eu, não vai ser válido, tá ligado? Aí eu dou pro segundo MVP. Aí a gente vê como é que vai funcionar, entendeu? Pode ser? Foguete, foguete, foguete. Então quem... Mas agora vem cá, pô. O Jurel, sei lá. Caralho, pode fazer uma coisa aqui. Aqui é tudo varável com 1.3 mesmo? Não, não sei, não sei. Tua pergunta. Samuel, it's here? Sim, sim. Ok, mano, ó. Então beleza, então. Pronto. A Ascal está formada, certo? Agora o que vai depender de nós é um bom game, certo? Isso aí, Samuel. Você tem que falar mais com nós, entendeu, Samuel? Tem que... Speak for me. Tchokei, man. Tchokei? Agora é aquela coisa, véi. Ó, o GN ele joga bem, entendeu? O GN não é nem puxando o saco, não. Ele joga bem. Bora, tá valendo. Ok, mano, ó. Vamos fazer o seguinte. É só fundo e varanda, certo? O que vocês fazem? Sim. Ô, Samuel, vai fundo, certo? E o Igão fica pegando a atenção deles que eu vou tentar passar varanda e pegar os caras descostas. Eu vou varanda? Não, não. Pode ir fundo. Vou fundo. Vem varanda comigo. Vem varanda comigo. Ô, Samuel, tenta... Não, vambora então. Vambora então. Isso aí. Então vamos fazer estouradão aqui. Vambora. Vambora. Tem um bang. Tem bang? Bang pra mim, então. Tem um bang. Banga por cima aqui. E essa baguia foi zoada, hein? Ok? Ó, esse foi só fundo. GN morreu. Mateu o Supremo lá. O Supremo já foi. Ai, morri. Nossa, o Kodzin. Confio, guys. Confio, guys. Tá embaixo. Calma. Nossa, o GN foi rasgado, velho. Ó, em cima, os dois, os dois. Os dois. Nossa, eles deram sorte, velho. Eles deram sorte. O GN, ele foi rasgado, velho. Ó, vou fazer o seguinte. Vocês forçaram? Força aí, força aí. Eu acho que o interessante, moleque, é entrar fundo e um entrar varanda. Marca, escondido, tá ligado? Não é escondido, é tipo, né? O Dragon tem que ir primeiro, mano. Ele tá lagado, ele dá um TPzão simbolado. Aí já vou buscar. Demorou, demorou. Mas é explorado. Bora, bora, bora fazer isso. Entra lá, mano. Banguei. Nossa, não dá. Bate no teto. Agora que eu fui ver. Nossa, tô cego. Menos 12 do gênero. Nossa, velho. Mas que não pega aí que ordinário. Colocou nickzinho ainda de, né? Eu confio, velho. Se pelo menos pegar um aí, tá bom, velho. Só eu que tô com o sand pingue, né? Boa. Nice, nice, nice. Deixa eu te dar um volume ponto 2 aqui, né? Porque, pô, eu já coloco baixo. Eu confio, velho. Opa. Aí, ele viu, ele viu. Nice. Tomeado. Será que pode ter CT? Eu acho que tem CT. Ai, nossa, codizinho, codizinho. Tá bravo. Não, bora, bora. Vai ganhar isso aqui na diva. É, cair fundo. Uma diva, é, eu posso... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai fundei o... Fazer economia. Vamos fazer uma economia, vamos fazer uma economia. Ok, ok. Tô só com a deagle. Vambora. Ô, louco, tá com a HE. Vai picar aí, tá picado. Deve ter passado o banque, velho. Eu acho que ele passou o banque. Banque é clear. Ok, beleza. Tranquilo, suave. CT. CT ali. Tem bomb. Boa. Nice. CT. Embaixo. Embaixo, embaixo. Ele tá focado em mim. Tá focado em mim. Abriu em mim. Tomamos dois tiros. Ok. Bangou em cima. Em cima. Ok, tô miado. Abre pra nós, abre pra nós. Abre pra nós. Nossa, o cara tá atirando e pulando, velho. Que safado. Peguei, CT. Nossa, quer outra? Ai, fudeu. Olá. Nossa. Nossa. Eu juro, eu... Não, CT. Beleza. Beleza. Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Agora nós sem grana, certo? O JN, ele tá dando sorte. Ele acha que ele tá bom, mas ele puxou uma... Ele puxou a sub e começou a atirar pulando. Num cara sem colete. Deixa ele. Deixa ele. Calma. Será que dá pra bangar por cima aqui no fundo? Não dá. Não, não. Não bate. Não bate. Nossa. Será que esses caras vão picar? Pico. Peguei. Fundo. Ok. Esse JN é forte, velho. Esse JN é forte. Ele vai voltar. Nossa. E aí, fudeu, hein? Tá no bomb? Eu me respeito. Eu me respeito. Que que é isso? Mandou logo... Nossa. Nossa. Vamos embora. Boa. Menos um aqui, hein? Calma aí. Carregando. Carregando a perfeitinha. Calma. Boa. Menos dois. Menos dois. É que nós jogamos muito. Atrás, 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 atrás. Boa. Nós jogamos muito, irmão. Pelo menos é cruzada. Isso aqui na veia, mano. Boa. Mas eu vou mudar meu nome. Eu sou muito bom. Boa. Vou mudar meu nome. Boa, mano. Boa. Boa. God, God, God. Ele tá avançado. Ele joga avançado. Olha em cima, amigo. No céu. Dando pezinho, velho. Boa. Tá direitinho. Nossa. Que spray, velho. Que spray. Nossa senhora. E dá pra começar. Forguete, padrão. Você viu esse spray transfer? Nossa senhora. Aí, deu jogo, não deu? Não encaixa. Ah, que beleza. Eu tenho uma ideia muito doida, cara. Muito doida. Não sei se vai dar certo. Fala aí pra nós. Chega. Tá ligado naquela varanda? Ele subiu ali em cima, né? Aham. A gente vai na varanda ali, ó. E mete uns pezinhos. Vê se dá. Será que dá? Será que dá? Vamos tentar. A gente vê se a gente consegue ver eles por cima. Vê no show. Vê no show. Tá rendendo, tá rendendo. Tá de diga, tá de diga. Beleza, é o econômico deles então, véi. Ah, não vai seguir. Era pegar um pé aqui, ó. E o cara lá, ó. Ah, tô ligado. Não dá. Beleza, mas suave. Vou bangar aqui, ó. Vou bangar. Banguei. Aí vocês entram. Pode abrir. Abre, ok. Pera, pera, pera. Vou bangar mais uma. Banguei mais uma. Alta. Pode ir. Abre, 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 abre. Bomb. Peguei. Boa. Nice. Aonde? Na rampa. Rampão. Na rampa, ok. Ai. Pegou da rampa. Boa, tá embaixo, tá embaixo. No CT, no CT, CT. Costa, costa. Costa. Ai. Ai. Não. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Nós tem jogo, véi. Nossa, o Jando acabou comigo, véi. Que isso. Não só comigo, né? Gente. Foi na minha penal venta ali. Não, você jogou demais. Ativa o cheat, não, Denis. Nossa, mano. Ele tá forte, véi. Ele tá forte, mano. Ainda vai ganhar isso aí. Você confia? Eu confio, véi. Smoke. Smocou? Deles. Puxei a W, mano. Calma, calma, calma. Tem pro fundo. Tem no CT atirando pra cá. CT embaixo. Tem no CT atirando pra cá. CT em 4 a 1 S. Tá avançando, pelo jeito. Tô olhando aqui, tô olhando. Peguei pixel. Coisa. Nossa, na rampa, na rampa. Boa. Boa, pegou. Pode, tem mais. Pode avançar a costa, costa. Costa. Ah, acho que o Costa, sim. Peguei costa. Ok. Tem aonde? Tem embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo? Embaixo. Vamos ver se ele abre, vamos ver se ele abre aqui. Será que ele abre? Ó, picou. Deu um strafezinho. Opa, strafeou de novo. Nossa, não pegou. Ah, eu não podia ter errado esse strafe. Vambora. Vou pegar aqui, M4. Aqui, ó. Cidade... Você vem de cover. Tem uma banho. Então, vambora. Então, vambora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo aqui. Na varanda. Nossa, na varanda. Na varanda. 94, 94. Ah, não. Eu acho que eu que tomei 94. Eu que tomei. Tá na varanda. Vai, 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 vai. Não erra, não. Quase. Peguei M4, peguei M4. Será que dá jogo? Ah, não sei. Se atirar, ia sair andando babão. Aí, cê mais, cê mais. Nossa, velho. Não, ó, não. Vamos pensar pro lado positivo. Esse mapa é CT, velho. Não dá, guys. É CT mesmo. É puro CT, velho. Principalmente que a gente tá entrando. É muito CT, velho. Ô, o GN. O GN virou terrorista? Como é que nós joga? Cada CT virou terrorista? Só ruxa? Vai querer ruxando aqui, mano. Não, relaxa, relaxa. Não vai dar bom. Não vai pegar os caras aqui ainda, mano. O Oroel lançou a braba assim mesmo? Peguei? Quem que foi que eu peguei? Que eu não vi. Cuidado. Olha, olha. É o Kondéu último. Beleza. Ele só joga bomba, não é isso? Não é. Todas jogam bomba. Beleza, ok. Eu confio. Qualquer coisa ganha tempo. Eu fico parado. Porque derruba o seu da cara. Eu confio, velho. Opa. Peguei. Boa. Pega demais. Aí, ó. Deu jogo. Deu jogo, galera. Deu jogo. Vou plantar aqui pra não tentar ganhar uma grana. Mano, nós vamos ganhar isso aqui ainda, velho. Vocês confiam ou não confiam, velho? Eu confio no jogo, mano. O Dragon, puxa uma sub pra nós. Faz um entre. Faz um entre. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá de tiro. Vou bangar, banguei. Ok, pode ir, pode ir. Se tiver, tá cego. Ok. Nossa. O que que ele fez agora? Como é que eu não fico cego? O que que é isso? Peguei. Já marca a costa, o GN. Sempre puxa a costa. Será que ele tá na costa? Eles estão de pistão, mano. Acho que dá jogo, velho. Tem que avançar, mano. Opa. Pra esquerda. Ô, louco, velho. O lag não tá deixando muito, você tá vendo isso? Aham. Ele caiu, não caiu? Escutei um pulo, mas acho que foi de cima. Ah, ele ganhou ainda. Nossa, não creio, velho. Ele tá... Ele é safado. Ele tá com... Ele tá com o cara que tem menos lag, mano. Ele tá com 41. Ele tá vindo. Ele tá risando. Ele faz bem. Faz bem. Demorou? Bora, vambora. Vocês ficam aí, vocês ficam aí. Vocês ficam aí. Eu vou avançar fundo aqui de bobeira. Não tá em fundo. Opa, tem um fundo. Tem um fundo sim. Vou recuar pra varanda. Vamos jogar dentro do bombe. Vamos jogar dentro do bombe. Tem um lá no fundo. Tem jogo, hein? Um fundo entrando. Voltou. Varanda, dois. Varanda. Peguei, boa. Mais um varanda. Peguei um. Boa. Condé, varanda. Recarregando, recarregando. Peguei dois. Ah, agora deu o jogo, hein? Guys, olha o que eu tô falando, mano. É só segurar. Mano, olha o que eu tô falando, galera. O negócio é CET, tá ligado? O negócio é CET. Fica aí, fica aí, fica aí. Vou tentar pegar o primeiro e depois eu subo. Opa. Peguei um, boa. Nice. Calma, calma. Não abre, não abre. Cadê o terceiro? Tá aqui. Boa, boa. Nice, mano. Deu jogo, deu jogo. Deu jogo, galerinha. Acho que pode estar pro fundo. Não troca, não troca, não troca, não troca, não troca. Ele vai guardar. Ele guardou, velho. Boa, boa. Ele tentou plantar? Não, não. Tava sem bomba. Será que temos um jogo, guys? Acho que tem. Existe o mundo. Existe o mundo. Existe, não existe? Não, não, Dragon. Fala pra nós. Fala aí, meu Dragon. Pode falar? Existe, existe, existe. Isso, Dragon. Isso. Você confia? Você confia, Dragon? Confio, confio. Então, vambora, então, velho. Vou puxar a Sagrada por causa de tu, Dragon. Você confia e puxar a P9. Então, vai, ó. Vou fazer uma smoke aqui pra você passar. Foi das melhores. Calma, calma. Varanda, varanda, viado. Calma, calma, calma. Corri. Vamos aqui, bomba fundo. Tem varanda, tem... Peguei da bomba. Boa. Tá varanda o último. Último tá varanda. Ele tá avançado? Como é que dá? Tava na varanda aqui, é. Smoke. Passou na smoke, mas acho que ele tomou um tiro. Como é ponto, tá ligado? Só pega a sua marca, só fica aí. Deixa eu passar. Guardei. Nossa. Na smoke. Gordi, gordi. Vou pegar essa AK aqui. Ai, não deu tempo, velho. Tem jogo, tem jogo, brasileirinho. Vocês têm que acreditar, vocês têm que acreditar. Gostei, gostei, ô, Igão. Gostei, gostei também, Dragon. Boa. Jogaram fino, velho. Vambora, vamos buscar, mano. E eu quero ver vocês jogando bem, porque, mano, o MVP daqui, dependendo, pode ganhar uma skin top, velho. Escutou, né, Dragon? Não tem que ser MVP, Dragon. Tem que matar mais 20 de cabeça. Vamos lá. Eu confio de tudo, Dragon. Se tu puxar uma P90, sai andando, mano, você leva 5. Varanda. Boa. Boa, mano. Gordi. 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 Jogou muito. Varanda último. Boa. Nice, time. Tem jogo. Tem jogo, brasileirinho. Tem jogo. Vocês confiam ou não confiam? Boa. Jogou demais também, ô. Não, não. Meu P90 é sagrada, mano. Cê é louco, velho. Eu lembro quando eu era ouro, eu puxei P90, vira com a cruzada. Não entendi nada. Serve pra tu, tá, Dragon. Não jogue de Alp, cara. Esquece hip. Joga só de P90. Não, deixa ele jogar de Alp. Vai dar bom, vai dar bom. Não, não. Joga de Alp. Mas não é M, Dragon. É pra tu chegar no Águia. P90, cara. P90 e bizó. Mas bizó tem que ter treinamento. Eu tô tacando HE e tô recuando, velho. Tô nem vendo. Só quero miar eles. Olha lá, esse tá no fundo também. Calma aí, ô, ô, Dragon. Joga, joga. Me dá essa W. Me dá essa W. Tem no mínimo dois no fundo. Me dá essa W aí que eu vou tentar fazer a boa pra nós aqui. Vou bangar baixo. Banguei baixo. Beleza, ok. Tô olhando o bunker. Tem bunker. Tem bunker. Fez dois mortos. Ok. Beleza. Vou bangar fundo. Ok. Banguei fundo. Peguei fundo. Ok. Um ruxando. Um ruxando. Peguei um. Boa, time. Temos um jogo. Toca aqui. Não, não. Frozes. Mano, mano. Frozes. P90. Ai, lançou a brava. P90 tá onça. Aguenta não, Ija. Tá tiltado lá já, mano. Seu amor. Nossa. Já vou pegar uma pior ainda. E DNA X é pior. Mano, vambora, velho. Vou picar fundo aqui. Pode ir varando. Pode ir varando. Pode ir varando. Eu vou tentar pegar o fundo aqui. De ruxar. Varanda, guys. Varanda. Peguei fundo. Pode. Saí, saí. Saí. Vou jogar suave. Volta, volta, volta. Dragão. Volta. Vem com nós aqui. Vai ter varanda, tá, mano? Vou tacar a HE. Aqui vai dar a HE. Ok. Tenho que atacar o Molotov. Vou olhar fundo. Ai, errei, né? Ai, tem uma frestinha aqui. Fundo, ok. Tem aí, tem aí? Não, não. Foi tiro, prepare. Provavelmente vai estar no fundo. É, eu acho que também vai estar no fundo também, velho. Vou bangar fundo. Bangar fundo. Ok. Puxando fundo. Ele tomou tiro, velho. Eu acho que... Olha o Gene rushando, velho. Menos 35, velho. Tá aí. Vai, 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 Dragon. Abre, abre, abre. Confia. Confia. Boa, Dragon. Mais um, mais um, mais um. Recua, recua, recua. Boa. Calma, Dragon. Boa, 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 boa. Tá lá, tá lá. Pega o M4, viado. Tá aí no fundo aí. Confia. É seus. Boa! Jogou muito gol. Nice! Aqui é só tapar, irmão. Aqui é só tapar, entendeu? Que não, Dragon. Fala pros caras. Fala pros caras aí, ó. Fala boa, Dragon. Fala assim, ó. X1 não aguenta, X1 não aguenta. Manda uma dessa. O que? Fala assim, ó. Se eu tivesse zero de ping, vocês nem clicavam. Vamos mandar? Ô, Danny, toma essa... Pega aí, pega essa alga aí, ô... Mano. Ô, Dragon, pega a alga e me dá P90. Se tiver zero de ping... Nooo. Mandou a Braga mesmo? Boa. Vai ter varanda, guys. Vai ter varanda. Não teve fundo, velho. Ok. Eu acho que eles vão jogar pela... Ó, vai vir um fundo atrasado, tá? Demorou, demorou. Você tem certeza que vai vir um fundo atrasado. Ok. Tá aqui a galera mesmo. Fazer uma smoke aqui, ó. Boa! Pegou. Nice, tem mais, tem mais. Tem mais, pode confiar que tem mais. Tem mais, tá lá, tá lá. Quadzinho. Crava dentro do bomba aqui. Ah, ruxando aqui, ó. Ruxando. Ajuda, 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 ajuda. Boa. Tá varanda, varanda. Recarrega. Calma. Confio na sua. Aí, ruxando. Já viu. Proca a bala, ele tá ruxando, ele tá ruxando. Tá ruxando. Valeu. Ah, fundo. Ah, viado. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Fundo. Rapa. Eu confio. Fundo. Boa, boa. Não. Achei que você tava olhando, dragon. Não sei como é que ele não morreu. Achei que você tava olhando e ele me pegou de costa. Oi, valeu, valeu. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi, o importante foi que a gente tentou... Cara, eu acredito, mano, eu acredito, véi, que, né, a gente tem que... Não sei, mano. Aí, tava muito ruim o nosso time, véi, em questão de ping, né. Sei lá, véi. Nós deveríamos ter pelo menos conversado CT, véi, não é não? Vamos voltar lá com o pessoal da Calma. Mas tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom.